Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point. E tá chegando aquele período em que a gente vê o anúncio do Call of Duty do ano, né? E agora as pistas sobre o novo game parece que começaram a surgir. O que rolou foi o seguinte, em uma recente atualização minúscula do Black Ops 2 na versão de consoles, um usuário encontrou cartazes com imagens modificadas em alguns cenários do game. Essas imagens levaram a uma conta no Snapchat e a um vídeo. Nele dá pra perceber um número 3 em alguns momentos, então tudo indica que a produtora deve estar preparando a galera pro anúncio do Black Ops 3. Mas por enquanto, nada confirmado, então vamos aguardar. Ainda sobre Call of Duty, Quem por acaso não comprou ainda o mais recente que é o Advanced Warfare lançado em novembro do ano passado, agora tem uma boa oportunidade pra comprar. Isso porque tá disponível a versão Gold do game. Vendida por enquanto apenas por download, essa versão custa o mesmo que o jogo padrão, mas inclui todos os conteúdos extras que foram lançados pro game. No final agora de abril, essa Gold Edition do Advanced Warfare chega também em mídia física. E parece que o jogo mais recente da franquia Tomb Raider fez um sucesso relativamente grande, viu? Isso porque agora a produtora liberou os dados de vendas. E a gente pode perceber que ele foi o jogo da série que mais vendeu no primeiro dia e no primeiro mês também. Apesar das vendas iniciais parecerem boas, em torno dos 3 milhões e meio de unidades, a Square Enix, empresa responsável, não tinha se mostrado satisfeita. Agora os números melhoraram bastante. O jogo acumula 8 milhões e meio de unidades vendidas desde o seu lançamento em 2013. Contribuíram pra esses números as versões pros consoles da nova geração do game. Lembrando que o próximo jogo é o Rise of Tomb Raider, que chega ainda esse ano e ele é exclusivo pro Xbox 360 e Xbox One. E você tá preparado pra um forte rumor sobre o Red Dead Redemption 2? Então se liga aí. Uma fonte que diz ser um ex-funcionário da Rockstar afirmou que o game vai ser anunciado na E3 desse ano, que acontece agora em junho. Ele se chamaria Red Dead Redemption 2 Legends of the West e sua história aconteceria 12 anos antes dos eventos do primeiro game. Ele seguiria o estilo de gameplay com 3 personagens jogáveis principais, igualzinho ao GTA V. Bom, como eu disse, por enquanto é só um rumor. Mas um novo Red Dead seria muito bem-vindo, né? Já que eu citei o GTA V, tem uma notícia rapidinha pra você que tá esperando ansioso pra jogar a versão de PC do game. Seguinte, ela já tá com a versão de pré-load disponível. Então você pode comprar, baixar de boa parte dos arquivos e no dia do lançamento jogar sem problemas. Isso é bem útil, já que o game deve ocupar cerca de 65 GB do seu computador. É um baita download, né? E agora vamos falar de dois games de zumbis. Primeiro, o Killing Floor 2. O game ganhou uma data pra ser liberado no programa de acesso antecipado no PC. Ele vai estar disponível no dia 21 de abril. Por enquanto, a gente vai poder jogar com 4 classes de personagens contra 10 tipos de inimigos. O outro game é o Dead Island 2. Ele pode sofrer um adiamento. Previsto pra chegar agora no meio do ano, ele deve ter ficado lá pra outubro e novembro. A produtora não confirmou ainda, mas levando-se em consideração que o game ainda vai ter uma fase beta, é provável que não dê tempo dele chegar no meio do ano mesmo. Ia ficar muito corrido. E esse foi o Gamer Point de hoje. Curtiu o vídeo? Não esquece então de, se possível, dar aquele like, compartilhar com os amigos do Facebook e Twitter também pra dar aquela força na divulgação. E claro, se inscreve aqui no canal, assim você não perde os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.